O Salmo 22 estimula a força de vontade diante das provações apresentadas pela vida. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e curta o vídeo. Porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim e estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo, Confiou no Senhor que os livre? Livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre. Fizeste-me esperar, estando aos peitos de minha mãe. Sobre ti fui lançado, desde a madre. Tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera. Derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco e a minha língua grudou no céu da boca. Me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos? Eles os veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sobre si as minhas túnicas. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra-me a alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, e dos chifres dos touros selvagens. Então declararei teu nome dos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, semente de Jacó, glorificai-o. Temei, e todos vós, semente de Israel. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito. Nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão. E todos os que descem ao posse prostrarão perante ele. Ninguém poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá. Será contada ao Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Amém?